. 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 Bora! Boa! Bora! Bora! Na mão ficou! Vamos! Boa! Boa! No meio! Bora! Pode ir! Bora! Isso! É no meio! No meio! Bora! 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 Isso! Boa! Bora! A bola! Boa! 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 No meio! Isso! Boa! Bora! Isso! Meio! Bora! Vamos, Chico! Vamos lá! Bora! Meio! Isso! Boa! Obrigado.